12 horas e 31 minutos, 12 e 31. Você que está conectado com a gente pelo Facebook da TV Atalaia, o portal A8SE.com, seja muito bem-vindo, aproveita e deixa a localização onde você está assistindo a gente agora nesse momento. Por falar das pessoas que estão acompanhando a gente em outras cidades, vem pra cá, que eu vou direto pra redação, que Samara Fagundes vai trazer a informação de um fato que ocorreu lá em Rosário do Catete. Samara, com você. Pois é, Ricardo, violência, roubo a ônibus lá em Rosário do Catete. Nós conversamos com o delegado Ataíde Alves, que explicou toda a situação. Vamos conferir. O roubo a ônibus ocorreu na cidade de Rosário, na noite do dia 13 de agosto, e foram quatro os autores. Eles agiram da seguinte forma, ficaram na parada de ônibus, dois homens e duas mulheres, e as mulheres deram com a mão, pediram parada ao ônibus. E aí o ônibus parou, eles entraram, os rapazes entraram, as mulheres voltaram. E aí, no percurso, eles anunciaram o assalto. Então, levaram celulares, levaram dinheiro. Foi instaurado uma enquete policial, uma das vítimas reconheceu os suspeitos. E nós tivemos informação também de que um deles, que é o João Lennon, já era foragido, já era procurado lá no município de Brejo Grande. Então, nós representamos pelas preventivas dos quatro. Duas pessoas foram presas, o João Lennon e a companheira dele. Ainda estão foragidas duas pessoas, mas esperamos que nos próximos dias consigamos realizar essas prisões, para fechar o inquérito com todo mundo preso. Está aí, portanto, só resumindo dos quatro mandados de prisão expedido, dois foram cumpridos e duas pessoas ainda estão foragidas. E qualquer informação pode ser passada para o Disque Denúncia 181 e ajuda a polícia para que outras ocorrências como essa não se repitam, não é, Ricardo? Verdade, Samara. Obrigado pelas informações. Obrigado também pelas informações do delegado Ataíde, lá da região de Rosário do Catete.